A CIRP, que é a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, inicia amanhã uma programação especial de fim de ano. Ótima oportunidade quem vai trazer esses detalhes pra gente é a nossa repórter, a Thaís Gomes. Vai lá, Thaís. É toda a magia do Natal aqui no Calçadão de Rio Preto. Toda essa programação começa amanhã, sábado. Quem vai trazer detalhes pra gente é a Drica, da CIRP. Drica, obrigada pela sua participação. O que vai ter de bom nesse sabadão aqui no Calçadão e, claro, durante toda a semana, durante essa programação aí? Bom, nesse sábado a programação começa às 10 horas e vai até o meio-dia. E a gente vai ter aqui no palco uma cantata de Natal, muito bacana, com o grupo Infante Juvenil de Ibirá. E depois, né, acontecendo paralelamente aqui na área central também, das 10h ao meio-dia, vai acontecer a Parada de Noel da CIRP. Que é o Papai Noel, o Bom Velhinho, com a Mamãe Noel e mais seis personagens que vão circular pelo Calçadão, tirando fotos com as crianças, com muita música. Também tem uma bandinha que acompanha. Então é pra justamente alegrar, né, e trazer a magia de Natal pra todos os corações, pra todas as famílias que aqui frequentam. E a programação, Thaís, segue até o dia 23. Então, durante a semana, também todos os dias, a partir das 19h, aqui no palco da Rui Barbosa e também a Parada de Natal por toda a área central. E vai ter muita coisa também lá na Distrital Norte. O que vocês estão preparando lá pro pessoal da Zona Norte? Bom, já amanhã, das 15h às 17h, é só ir até a CIRP, né, a Distrital da CIRP, que vai sair de lá o trenzinho, com o Papai Noel e toda a família de Noel. Vai circular pela Avenida Monte Aprazível com a Parada de Natal. E depois a gente repete essa programação na Distrital no dia 22 também, a partir das 19h até as 21h, também saindo da Distrital Norte da CIRP. E aí, dia 23, pra fechar com chave de ouro, quase Natal, pra finalizar, como é que vai ser? Exatamente, quase na véspera de Natal, venham pro Calçadão fazer as suas últimas compras. E aí a gente vai estar aqui com a Camerata Jovem de Beethoven, que é uma orquestra muito tradicional da cidade, que vai fazer um concerto todo natalino pra gente, coisa linda de viver também. Excelente, Drica, obrigada por participar com a gente, trazer, né, essa programação tão especial aqui no Calçadão de Rio Preto. Começa sábado, amanhã, segue até o dia 23. Lembrando que a Zona Norte também, o bom velhinho vai passear na Zona Norte, vai tirar foto com a criançada. Isso porque o Calçadão aqui de Rio Preto tá com horário estendido de atendimento. Então, você faz suas compras, dá uma passadinha, traz a criançada, assiste, acompanha, aprecia, tira foto. Esse é o momento, né, a magia do Natal, alegrando ainda mais o Calçadão aqui de Rio Preto. Nelson, fica o convite pra quem acompanha o SP, dá uma passadinha aqui e assistir, acompanhar toda essa programação especial. Volto contigo no estúdio. Com certeza, e amanhã é dia da gente dar aquela passada pela área comercial, aproveitar que a mamãe tá aqui, comprar presentes e, quem sabe, assistir, acompanhar. O comércio tá lindo, a região norte também.